Este final de semana, no Papo de Fogão, vamos fazer uma degustação do quibe tradicional com ervas e molhos árabes artesanais, preparado por Ricardo Ponce, do restaurante Maktube de João Pessoa. E na dica rápida, o chefe consultor Jorge Lucena, de Natal, vai preparar um tush com mousse de banana da terra e tempurá de sol com rapadura. Sábado, se ligue no Papo de Fogão, uma e meia da tarde, na tela da TV Correio. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Obrigado.